Salve doutores, meu nome é William Reis e você está chegando agora aqui no Escola de Rodas e hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre análise técnica, tá bom? A gente vai aprender então a ler um pouquinho ali os gráficos, beleza? E aí o seguinte, a gente tem aqui no canal o foco de longo prazo, a gente fala muito ali de buy and hold tanto que a maioria esmagadora dos nossos conteúdos você vai estar sempre aprendendo ali sobre contabilidade, macroeconomia, tá? Só que aí em vários vídeos, principalmente esses de macroeconomia, a gente fica trazendo às vezes alguns gráficos para poder corroborar ali com a tese que a gente está apresentando para vocês e aí muitas das vezes a pessoa pode ficar com um pouco de dúvida na leitura do gráfico, né? Então a gente vai trazer esse conteúdo aqui para vocês, o foco não é ficar te ensinando a fazer trade, tá? Porque enfim, eu pessoalmente não acredito muito nesse viés, né? Mas enfim, cada um segue aí o que quer, tá? Mas eu vou ensinar então você a ler o gráfico para poder você ter um entendimento melhor quando você for analisar uma empresa, você entender ali como que está se comportando o preço daquela empresa naquele dia, naquela semana, naquele mês, nos anos ali que está se passando, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho E a primeira coisa, doutores, quando a gente abre um gráfico desse aqui, você já deve ter se deparado com algum se você é investidor, enfim, se está começando agora, com certeza já viu, né? E aí você olha assim, você fica meio perdido, ué, William, não estou conseguindo enxergar nada nesse negócio aqui e as pessoas analisam isso aqui, o que quer dizer isso aqui, né? Seguinte, doutores, o gráfico ele vai mostrando para a gente ali o histórico de preço ali dos ativos, tá? Então, por exemplo, eu estou agora aqui com o Ibovespa, tá? E aí essa tabela aqui do Iboves, e aí a gente consegue ver ter um histórico de preço do Iboves ali nos últimos períodos ali que a gente vai estar estudando, tá? E aí cada bichão desse aqui se chama candle, tá? Então cada velhinha dessa daqui é um candle, tá? Quando ele está verdinho assim, ele quer dizer o que para a gente? Que no momento que esse candle aqui começou, o preço do ativo abriu aqui embaixo, certo? Está vendo aqui, ó? E aí no decorrer do dia ele caiu um pouquinho Essa parte aqui que não é para a enchida a gente chama de sombra ou então pavio, né? Porque isso aqui são os candles, é a vela, né? Se for traduzir para o português Aí aqui, ó, a parte do pavio é a sombra e tem uma parte também superior, né? Então isso quer dizer que, ó, na abertura o preço abriu aqui chegou a descer um pouquinho aqui, depois subiu foi até aqui em cima e fechou aqui, certo? Então olha só, abriu aqui e fechou aqui Isso quer dizer para a gente que no momento que esse ativo fechou ali o preço, né? Nesse momento que a gente está analisando esse candle aqui esse ativo subiu 1.25%, né? Quando ele estava vermelho, isso quer dizer o quê? Que no momento que esse candle aqui começou o ativo estava com o preço aqui e aí ele terminou aqui embaixo, olha só Então o fechamento foi aqui embaixo Então isso quer dizer que nesse dia o IBOF caiu 1.19%, né? E aí no decorrer do dia ele foi se comportando em algum momento subiu, em outro momento caiu um pouco mais depois fechou aqui Então o candle quer falar isso para a gente, né? O momento que aquele ativo começou onde estava o preço e onde ele terminou Se ele abriu aqui e fechou mais em cima então a gente tem o candle verdinho o ativo subiu ali o preço dele Se ele começou aqui em cima e terminou lá embaixo então o ativo teve uma queda teve uma redução, ficou vermelho aí Então basicamente é isso aqui que o candle quer dizer para a gente, tá? Aí cada candle desse aqui ele representa um tempo, tá? Nesse momento eu estou olhando o gráfico diário Então cada candle desse aqui representa um dia Se eu quiser ver, por exemplo, semanal Quero ver agora o gráfico semanal do Ibovespa, beleza? Agora cada candle desse aqui representa uma semana Então vai pegar lá de segunda até sexta-feira, né? Se a gente reduzir aqui um pouco mais o nosso gráfico a gente consegue ver aqui mais informações Olha só, lá naquele período ali de março que a nossa bolsa caiu demais, né? Olha só o tanto que caiu aqui a gente olhando pelos gráficos, ó Por exemplo, nessa semana aqui do dia 9 do 3 segunda-feira, né? A nossa bolsa de valores começou aqui nos 98 mil pontos que você pode ver aqui, ó nessa parte da direita, né? E aí olha só, começou ali nos 98 mil pontos no decorrer da semana chegou a bater ali, ó 30% de queda, 68 mil pontos depois voltou a recuperar, subiu forte subiu ali e aí terminou a semana com caindo ali, ó 15, 16%, né? Então, essa informação que a gente tem semanal Ah, eu quero ver como é que tá o IBOV mensal Então a gente clica aqui, ó coloca o tempo gráfico mensal e aí a gente tem, então cada queda desse aqui representando ali o mês, né? O pessoal que gosta de fazer 3 vai usar gráficos um pouco menores, né? Por exemplo, esse gráfico de 60 minutos que é o cara que consegue ver outras informações, né? E aí as pessoas vão utilizando ali outras técnicas, né? Alguns desenhos gráficos médias vai ver pivô essas coisas que eu não vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo Então, olha só a gente já viu então que cada bichinho desse aqui é um candle e aí ele quer dizer pra gente ali o preço que o ativo abriu e o preço que o ativo fechou, né? Se ficar verde é porque o ativo subiu se ficar vermelho é porque ele caiu E aí a gente viu também que cada candle desse daqui ele tem ali uma representação de um tempo, né? A gente pode estar olhando o candle semanal diário 60 minutos 15 minutos 1 minuto Então você precisa ter essa informação aí, tá? Porque às vezes um tempo gráfico de 60 minutos ele vai dar uma informação pra gente um diário vai dar uma outra informação, tá? Agora a gente vai estudar aí a questão de linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, tá? Vou voltar aqui pro nosso gráfico diário do IBOF pra poder a gente ver essa questão aí Vou reduzir agora um pouco aqui pra gente ter uma visão um pouco mais de longe Por exemplo, olha só esse momento aqui que a gente tá vendo olha só Percebe que o preço do ativo tá subindo aqui nesse momento que a gente tá analisando Isso aqui a gente pode dizer que o ativo no caso aqui o IBOF ele tá numa tendência de alta, tá? A gente consegue então traçar uma LTA que a gente chama que vai ser aqui, ó uma linha de tendência de alta, né? Olha só a gente consegue ver aqui, ó claramente que ele tá subindo aqui no decorrer desse período E aí a gente consegue perceber isso porque ele tem topos e fundos ali ascendentes ou seja, tá subindo, tá? Então olha só aqui tem um fundo no nosso gráfico, tá? Aí ele subiu E aí na hora que ele cai o novo fundo que ele fez é maior do que o fundo anterior tá vendo? Aí ele vai sobe novamente Perceba que agora aqui, ó essa subida aqui ele já passou a alta anterior aí caiu novamente E aí quando caiu já foi um fundo superior ao anterior Então perceba que ele tá fazendo topos e fundos ascendentes ou seja, ele tá subindo Então a gente pode dizer que nesse momento aqui ele tá numa linha de tendência de alta, tá? Vamos ver agora o contrário uma linha de tendência de baixa Vamos ver aqui no ativo Cogna Cogna, por exemplo a gente percebe aqui um comportamento contrário, tá? Se você comprar Cogna nesse período aqui muito provavelmente você vai perder dinheiro, né? Porque olha só tá caindo muito forte aqui, ó a gente consegue perceber claramente Aí na parte de queda já vai ser topos e fundos ascendentes ou seja, esse negócio tá caindo A gente consegue traçar claramente aqui uma LTB, né? Uma linha de tendência de baixa Olha só Olha só como é que tá caindo aqui Até marquei um pouco errado Vou ter que descer um pouquinho mais aqui, ó Pronto Mas tá vendo? Olha só como você consegue fazer traçar isso daí, ó É um cano de baixa, né? Que a gente consegue ver claramente aqui no nosso gráfico Então ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, ó Ele sobe um pouquinho Quando cai cai mais forte do que a última queda Subiu um pouquinho Mas, ó Essa subida que ele deu aqui, ó Não superou a alta anterior E aí quando cai já cai superando a baixa anterior Então a gente percebe aí Essa parte Essa linha de tendência de baixa Então a gente tá vendo aqui Esse ativo aqui tá caindo aqui durante esse período, né? A gente tem também quando o ativo ele tá lateralizado Ou seja não tá fazendo nada E aí o exemplo mais claro que a gente tem disso aqui é a Ambev, né? A Ambev já tem um tempão que fica andando de lado Eu vou tirar aqui o zoom bem forte pra poder vocês verem Olha só Lá de 2012 pra cá, ó O ativo meio que não sai do lugar, né? 2012 por ali, ó Tava ali na casa dos 13 reais, ó Agora a gente tá ali em 2021 Tá ali, ó 14 reais Então veja que tá lateral O gráfico nem sobe nem cai Tá andando de lado ali já tem muito tempo, tá? Então veja bem Agora a gente aprendeu um pouco sobre quando o ativo tá numa tendência de alta quando o ativo tá numa tendência de baixa e quando o ativo ele tá lateral Agora a gente vai aprender pra finalizar aqui a nossa aula os conceitos ali de suporte e resistência, tá? Seguinte, doutores suporte e resistência são pontos ali nos gráficos onde tem um fluxo muito grande ali de pessoas comprando ou vendendo, tá? Então, por exemplo suporte vai ficar sempre na parte de baixo do gráfico que é a resistência na parte de cima, tá? Aí vamos lá no suporte O que que quer dizer ali o suporte? Quando o ativo começa a cair e bate nessa parte aqui nessa parede vamos dizer assim normalmente chega aqui nessa parte os compradores daquele ativo vamos pegar aqui o exemplo de Cogna por exemplo vamos pegar aqui com eles Seguinte, o ativo tá caindo, caindo, caindo caindo, caindo chegou aqui nesse ponto a gente vai chamar de suporte os compradores desse ativo falam opa, já caiu demais daqui não passa porque aqui já começa a ficar muito barato eu vou começar a comprar aqui esse ativo então começa a ver uma força compradora muito grande e aí o ativo daqui não consegue cair mais ele chega aqui e para então veja aqui olha só o Cogna chegou aqui bateu começou a subir anteriormente olha só chegou aqui caiu aí veja que é bem parecido os pontos tá vendo? olha só então bateu aqui começou a subir subir, subiu caiu de novo caiu bateu nesse suporte aqui deles tá vendo que é difícil passar voltou a subir caiu de novo veja que tem um suporte aqui em Cogna então vai bater sempre nesse ponto e aí ele tende a voltar na parte de resistência já é o contrário a resistência já fica na parte de cima vamos ver aqui no exemplo de Magazine Luiza Magazine Luiza por exemplo ele tinha uma certa resistência que é aqui nesse ponto olha só o que que quer dizer que quando o ativo chega nesse ponto aqui os vendedores começam a falar opa já subiu demais vou realizar meu lucro e aí começa então a vender o ativo e aí começa então a vir uma força vendedora muito forte e aí ele começa a derrubar o ativo né e aí perceba que olha só tinha um certo ponto e aí doutores quando a gente tem um suporte e resistência que eles conseguem ser superados a gente tem um fenômeno engraçado que a gente consegue perceber aqui no gráfico tá resistência quando o ativo ele consegue superar essa resistência ou seja os compradores falam opa não vai cair não vamos continuar comprando e o negócio sobe essa parte que era a resistência passa a ser um novo suporte né então veja que interessante então olha só Magalu tinha aqui essa resistência não conseguia passar caiu chegou aqui de novo começa a ficar ali uma grande confusão será que vai cair será que vai subir acabou que o negócio subiu então conseguiu superar ali aquela resistência percebe que subiu caiu de novo quando cai aquela resistência anterior passa a ser o suporte olha só então ele não cai mais daqui percebe isso daqui no gráfico e aí vai embora o ativo vai embora vai embora vai embora chegou aqui criou sim uma nova resistência percebe que ele não passa muito daqui o ativo da Magazine Luiza que é mais ou menos ali na casa dos 27 reais então bateu ali nos 27 começa a voltar porque o pessoal falou opa tá muito caro vou realizar o lucro força então esse negócio vai cair porque a força vendedora vem forte mas perceba também que eles tem um suporte nessa região aqui de 20 reais mais ou menos 19, 19,50 mais ou menos ali porque o ativo bate aqui volta a subir chegou aqui em cima resistência bate começa a cair de novo e aí perceba que olha só o suporte tá aqui na casa dos 19 o ativo agora tá ali nos 21 e aí ó bateu aqui de novo ele tende a começar a subir né então a gente tem esse comportamento aí que a gente vê muito ali nos gráficos de suporte e resistência tá doutores vamos ficando por aqui com o nosso vídeo caso você tenha gostado desse conteúdo e queira aprender um pouco mais fala aí com a gente nos comentários que aí eu posso trazer mais conteúdos aí nessa pegada pra vocês mas nunca ensinando a fazer 3 porque isso aqui não é o objetivo do canal tá é mais ensinando essa parte de gráfico aqui de leitura pra poder você conseguir entender melhor aí e analisar de outra forma os ativos que você tá estudando que você queira comprar tá bom então doutor se você gostou do nosso conteúdo vem aqui embaixo se inscreve no canal você tá vendo aqui a gente ainda é pequeno no youtube então a gente precisa do seu suporte beleza se inscreve aqui no canal curte o vídeo e manda pra aquele seu amigo que também tá estudando esse tipo de conteúdo quer aprender mais sobre bolsa de valores manda lá pra ele que você vai tá ajudando ele e vai tá nos ajudando aqui demais beleza muito obrigado por ter ficado até aqui cordial abraço pra todos vocês e vamos crescer juntos tchau